É com grande satisfação que eu apresento a nova moradora do zoológico de Cachoeira do Sul, uma puma, também conhecida como onça baia, sussuarana, leão baio. É uma espécie que está ameaçada de extinção. É o segundo maior felino que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, perdendo apenas importe para onça, que nós temos também um exemplar aqui em Cachoeira, e vários gatos do mato que temos também aqui no nosso zoológico. Então a nossa coleção está enriquecida com a presença desse belo exemplar que está a cada dia sendo exterminado, principalmente pelo homem, o maior predador que nós temos na face da Terra. Várias espécies estão ameaçadas de extinção pela ambição do homem, que não se preocupam com o futuro, não se preocupam com as futuras gerações que vão conhecer esses animais apenas por fotografia, infelizmente. Mas, graças a Deus, nós temos os zoológicos, que muitas pessoas são contra, que judiaria manter um animal preso. Acontece que tem animais que só podem sobreviver devido a essa crueldade no homem no zoológico. Se não fossem os zoológicos, muitas espécies já estariam extintas da face da Terra. Então, graças a Deus, nós temos um zoológico que a cada dia está sendo modernizado, adequado às normas do IBAMA e hoje nós estamos recebendo animais que há muitos anos nós não tínhamos licença para receber nada. Então, nós temos uma equipe muito boa. Nós temos o nosso diretor, o Alisson, que é um biólogo também, já é do ramo. Isso é muito importante para dirigir uma instituição tipo um zoológico. Tem que ter conhecimento, né? Então, essa puma que nós temos é uma fêmea que veio de um criador conservacionista de Santa Maria e ela não estava em exposição para o público. Então, por isso que ela está muito braba ainda, muito tímida e amedrontada. Com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão ver ela passeando nesse recinto bastante espaçoso, com locais que ela pode subir, com troncos que ela pode passear aqui dentro. Um local bastante amplo e dentro das normas para suportar, assim, uma lotação de um casal dessa espécie. A onça parda, osso suarana, puma, que é o nome que desde a época dos americanos já chamavam essa espécie, antes de ser estudada pela ciência, já chamavam de puma. Ela foi dizimada, principalmente, pela pele. Antigamente, o pessoal caçava o puma para aproveitar a pele. Depois, por feitos até de bravura, os pessoal matavam. Depois, ah, matei um leão baio. E contei muitas histórias dos nossos antepassados que contam façanhas de terem lutado com o leão baio. Mas, na realidade, é um animal que não é tão agressivo como a gente imagina. Ele só vai atacar se acuado. Se alguém chegar ali dentro e tentar pegar ele, ele vai avançar. Se ele se sentir ameaçado. Mas, na natureza, na presença do homem, ele vai fugir. Então, a fêmea produz de um a seis filhotes. Ela tem aquela coloração muito bonita, um marrom claro, que pode variar de tonalidades. Ela é carnívora e tem um papel importantíssimo no equilíbrio ecológico. Porque ela controla a população de pequenos vertebrados, ratos. Ela caça desde aves, animais de maior porte também, como o veado e também lebres. E também, o que está aumentando muito aqui no nosso município, o porco do mato. O que seria aqui, nós temos o javaporco, que é a cruza do javali com o porco. Está se tornando uma verdadeira praga, causando enormes prejuízos. Em relação aos danos que ela pode fazer, assim, nos rebanhos, é mínimo. Porque, com um pouquinho de bom senso e manejo, e usando a inteligência que nós temos, se nós recolhermos as ovelhas à noite, ela não vai atacar as ovelhas. E o gado morre muito mais, às vezes, do carrapato do que o ataque da sussuarana. Então, pessoal, eu acho que nós temos que aproveitar esse exemplar belíssimo que nós temos aqui. Trazer a família pra conhecer, pra prestigiar o zoológico. E ter a certeza que esse animal vai ser muito bem cuidado. Ele não pode ser devolvido à natureza, porque foi criado desde pequeno. Embora agressivo, mas sem o contato diário com o homem, como foi o caso da onça. Ele se torna agressivo, mas não tem condições de ser liberado na natureza. Por isso que ele está aqui no zoológico. Então, eu convido vocês, vamos prestigiar o nosso zoológico. E traga uma família pra conhecer a nova moradora, essa belíssima puma. Que, em breve, possivelmente, vamos conseguir, e já está em tratativa, através da direção do zoológico, um exemplar macho. E quem sabe a gente não tenha aqui a reprodução dessa espécie. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto